Então é isso, você entrou aqui nesse vídeo procurando como que você pode estar se tornando o melhor do mundo E até é irônico você entrar aqui nesse vídeo procurando como que você pode ser melhor do que todo mundo Até porque isso não é errado, mas se você parar pra pensar como que você vai ser o melhor do mundo Um dos melhores do mundo não acham que você é o melhor do mundo Porque a vida ela precisa de um propósito, então você sempre tem que estar evoluindo Se você se autoconvencer que você é o melhor do mundo, ou tudo, qualquer coisa que você se convencer Você não vai estar sendo o melhor do mundo, você vai estar estagnando E é isso que leva a mentalidade, é você estar estagnando toda vez E até mesmo se você quer desistir ou se você já está muito bom, de qualquer forma Essa é a mentalidade que faz você estar toda vez desistindo Você quer continuar com ela ou você quer tirar ela de uma vez por todas E estar evoluindo de uma vez, jogar muito, muito bem, muito bem Poder estar jogando campeonato, poder estar jogando com seus amigos Estar amassando eles e estar jogando contra todo mundo Esse é o objetivo, essa é a meta E nesse vídeo aqui eu vou estar te mostrando como que você faz pra estar chegando nessa meta E não vou estar te passando aqui baboseira que você acha que você não precisa isso Que você não vai usar Eu vou estar te passando só as coisas práticas pra você estar se programando Então vem aqui embaixo nos comentários agora E assim que eu falar, mano, escreve assim Virei uma chave só Coloca isso assim que eu passar um conteúdo da hora pra você Vem aqui embaixo, coloca isso nos comentários agora Que eu vou estar dando coração pra todo mundo que está comentando isso aqui nos comentários Então vamos entender a primeira coisa de tudo Como que você quer ser o melhor jogador de todos os tempos Isso é simples, é até básico você pensar numa coisa dessa É só você jogar, se dedicar e acabou Mas você ainda não para pra pensar no que vem depois disso O difícil não é você chegar aonde você quer O difícil é você se manter e evoluindo depois do que você já chegou, no que você quer A primeira coisa de tudo que você vai estar fazendo é o que você vai fazer pra chegar até lá Os dois estádios, o chegar até lá e o depois de lá Depois que você chega, você tem que se manter A primeira coisa pra você chegar até lá é você sair do zero assim que você começa o mobilador E evoluir até chegar até lá No começo a primeira coisa que você vai estar fazendo é evoluindo As dicas mais básicas de todas que eu posso te passar aqui pra você evoluir Que são dicas bem importantes que muita gente acaba nem seguindo, não entende É a primeira dica de todas Sempre arruma, se compromete a sempre estar jogando num horário X Pra você não estar largando Porque senão toda vez você vai largar Você vai falar, ah mano Deixa que eu vou jogar num horário que eu estiver livre E esse horário, mano, não chega, porque você sempre tem coisa pra fazer Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo E mano, não chega esse horário E você fala, ah deixa pra amanhã, isso aí faz você desanimar Você desanima demais, toda vez que você tem que ficar fazendo isso Então arruma um horário fixo pra você estar jogando Depois, o que você vai estar fazendo? Depois que você já definiu o seu horário fixo Que você sempre vai estar jogando Você vai estar alterando Toda vez que você for, você não vai estar mexendo a mesa que você vai jogar Então, arruma o seu setup Toda vez, esse é o mais importante Arruma um lugar fixo pro seu setup Se você não tem mesa Você joga na mesa da cozinha da sua mãe Arruma o seu setup e deixa lá bonitinho Ou deixa num cantinho Ou deixa tudo pronto pra você sempre estar montando no mesmo lugar Cada lugar que você monta Você vai estar mudando de sense Imagina, você joga assim, aqui e aqui Dependendo da mesa, mano Vai estar te prejudicando muito mais do que te ajudando a evoluir Tá, depois que você fez isso O que você vai estar fazendo agora Pra você estar melhorando na hora do seu teclado e do teu mouse Que muita gente tem muito problema Isso se não for 99% dos problemas Que eu recebo de mensagem aqui no YouTube No Instagram Inclusive, se você não me segue no Instagram Me segue aqui, ó Tá passando o meu Instagram aqui E tá na descrição Clica lá pra me seguir Que vai estar tendo, mano Muita coisa da hora tá pra vir lá no Instagram Inclusive, eu vou te dar um spoiler Corre lá no meu Instagram Que vai rolar um sorteio de 10 flight Q1 10 flight, mano Você não escutou errado 10 flight Q1 Você não quer perder essa oportunidade? Corre no meu Instagram Me segue Fica de olho lá nos stories Que eu vou estar postando sempre Mas beleza Voltando aqui pelo que a gente estava falando Como você vai estar começando? Primeira coisa de tudo Começa na sua movimentação Pra você sentir Como que é a sua sensibilidade Arruma a sua sense No modo qualquer que você for jogar E depois vai testando a sua sense Todos os dias Joga treinamento Joga gladiadora Joga qualquer modo que você tiver Mas não fica sem jogar Todos os dias você tem que jogar É muito importante E não foca em dar capa no começo Porque se você focar em dar capa Vai estar te prejudicando muito Toda vez que você foca em dar capa Você vai estar perdendo todo o benefício da sua movimentação E é de você estar se movimentando rápido Está tendo agilidade na mão Então é muito importante você começar Com a movimentação Porque toda vez você vai ganhar agilidade Na hora de você mexer no mouse E você virar a sua câmera para os lados De você estar jogando E estar clicando rápido no teclado É muito importante você começar na movimentação Então você vai passar lá O seu primeiro a uma semana Duas, três, um mês Na sua movimentação Foca na movimentação Com um mês Um mês e meio Já é o suficiente Para você sair do estágio 1 Para você ir para o estágio 2 Que é o estágio mais importante Que é para como você vai se manter Então a primeira coisa de tudo Vai nisso, mano Foca nisso Que você vai conseguir Acabou Aprendeu a movimentar Controlou a sua câmera De virar para o lado Tudo O que você vai fazer agora? Agora você entrou no estágio 2 Meu pequeno garfo E agora o buraco é mais embaixo E para você se manter evoluindo Ainda continuar Depois de você ter chegado onde você quer Uma das melhores coisas de tudo Isso serve também para se você quer Colocar no começo Você pode colocar Mas eu acho muito mais importante Você usar essa na segunda etapa Que é a etapa que eu chamo de estagnação A etapa da estagnação Essa etapa É a etapa que você chega Onde você Meio que você conquistou o que você queria Você é o melhor Você está entre os melhores Mas você já não tem mais motivação Você já Mano Disciplina Você, mano Eu já estou muito bom Por que eu tenho que evoluir? Ou para que jogar mais? Já cansei Essa é a etapa mais importante Que é a etapa onde a maioria para Depois que você já fica bom Bom, essa etapa você tem que usar muito mais Vai contra as minhas leis Que é de disciplina Mas você vai ter que usar muito mais a motivação Muita gente não sabe como está utilizando Como está usando essa ferramenta Eu vou estar te ensinando agora Com técnicas fáceis e simples Que eu usei E que hoje você está assistindo esse vídeo Nesse canal Porque eu usei Entendeu? É muito da hora Chega até a ser engraçado Você tem que ter alguma coisa para você fazer Para continuar evoluindo E o que que eu usei Que deu certo para mim E deu certo para algumas outras pessoas também Que vocês acompanham No cenário de um computador Que graças a Deus Hoje está gigante Tem muita gente nesse cenário E a primeira coisa de tudo Antes de tudo Qualquer coisa O que que você vai fazer? Cria um canal, mano Simples Tá ligado? Se você quiser Que nem eu falei Você pode criar um canal Desde lá de trás Para você ir postando seus vídeos Não precisa nem ver Pode deixar até privado Se você quiser Mas sempre que você for jogar Cria um vídeo Para você ver do seu dia Faz um highlightzinho do seu dia E uma semana faz outro Outro Você vai ver Não compara sua evolução Com de outra pessoa Compara com si mesmo Todos os dias Você vai ver Que você vai evoluindo demais E para você não estar desmotivando Você vai fazendo isso Cria um highlight pequeno Tal Bom Mais um Tô Tô E vai criando Cada uma semana Cada um mês Para você ver sua evolução Vai postando Que você vai estar ganhando Uma comunidade Você vai ganhar um canal Você vai ganhar não Você vai criar Você vai alavancar um canal Vai fazer com que muita gente Uma comunidade Você crie uma comunidade Do lado de todo mundo Para quem está começando Quem quer evoluir Quem se inspira em você Para estar evoluindo Isso é um poder Muito impressionante Muito forte E eu no começo Não queria Não tinha essa intenção E essa é uma visão Que eu peguei hoje Hoje no dia E vou passar para vocês Antigamente Eu criava o meu canal Mano Só para mim Mostrar um vídeo ou outro Para estar ajudando Uma pessoa ou outra Mas nunca mano Pensei em ser Inspiração de tanta gente O Youtube Hoje em dia Para mim Virou uma coisa mais séria Porque eu tô mexendo Eu tô mudando a vida De algumas pessoas E pode mano Ter ansiedade Pode ter uma depressão Que a pessoa Às vezes cura E se resolve Jogando mais Sabe Tem uma pessoa Que pô Desiste das coisas Aí a pessoa pega E Ah não quero mais jogar Desiste de jogo Ou de celular Aí a pessoa vem no canal E fala Caralho mano Que da hora Que porra foda Eu poder conectar Isso e isso no celular E conseguir jogar Eu não tenho dinheiro Para comprar um computador Pica Para comprar Os melhores Mano Mas eu posso jogar De um jeito Foda Eu posso jogar Com um celular Com um teclado E mouse No celular Olha que coisa Foda É a porra De um cenário Mais foda Que tem Emulador Saturado Tem muita gente Até de PC fraco Mobilador É o único cenário Que você consegue Estar unindo O celular O teclado O mouse E o computador Praticamente Você vai estar Transformando Seu celular Num computador E cara Eu espero que vocês Sigam esse monte de dicas E coloque aqui pra mim Mano Comenta aqui embaixo Nos comentários Deixe a sua opinião E fala se você curtiu Esse formato diferente De vídeo aqui Onde eu falo mais Mostre algumas coisas Dou algumas reflexões Pra vocês Pra você Estar conseguindo evoluir Coisas simples e fáceis Que você pode estar Aplicando no seu dia a dia Comenta aí pra mim Deixe aquele like E ativa o sininho Pra sempre que eu postar Vídeo novo Você ser o primeiro A receber Tamo junto Manos Fiquem todos com Deus Te vejo No próximo vídeo Jogador 27 hearts beat